Boa madrugada pra você que também tem que saber o que eu falo, que é... E aqui é a Laura. Observações diárias, episódio 50. Do X-Racing Vídeos. É, saudades do X-Racing Vídeo? Claro que não. Porque nós estamos constantemente acompanhando. Que papo é esse? Play! Sim, galera, estamos cansados, mas é o cansaço físico, não psicológico. Então, não mental, né? E se quiseres também. A Laura estava com conjuntivite alérgico. Não era contagioso. Já passou. E o pé quebrado. E o pé está quebrado ainda. Não tão quebrado quanto esse carro aí, mas... Ai, que prejuízo, hein? É. Nossa. Oh! O que? Animal. Encosta ali, ó. Encosta ali. É porque ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que soltou. Encosta e carregaçou a frente. Oi, de trás parece que teve nada, hein? E um carro... Da frente, né? É, da frente. Então, galera, podem ficar tranquilos que estamos gravando o react aqui. Não precisamos de folga. Teve gente que falou, tirem folga do react. É, a gente está com cansaço só físico, não é mental. Então, estamos suaves. Obrigado pela preocupação, tá? E o canal secundário continua firme e forte. Não é secundário, galera. O canal... Esse aqui é o canal secundário. Esse aqui é a real. Nosso foco de trabalho é lá, né? É. Aqui é hobby, diversão, alegria, entretenimento. O que está acontecendo? Nada. Pode aqui. Basta aqui, essa porra. Ué, que filha da puta, meu irmão. Tem uns retrovisores que merecem ir para o saco, né? Você está maluco, cara? Você está maluco, ó, ó, ó. Estou filmando você isso aí, né? Tem uns retrovisores que merecem, cara. Né? Você está louco, cara? Quero me matar. Eu só pedi para você dar a seta. Eu só pedi para você dar a seta. Cara, idiota. Ó, tranquilo. Beleza? Beleza? Desculpa. Oi, sem indivíduo. Desculpa. E aí, X-Race. O que é que faz agora, hein, mano? Rancos retrovisores. O que é que alguns retrovisores merecem? O que é que o aviso do cara não vale nada, meu irmão? Eu não faço isso com o bote, velho. Nunca. Ele ficou três vezes sem dar a seta. Vocês viram aí, mano? Nunca faria isso, mano. Eu só queria passar. Nem com o bote, nem com o pedestre, tá ligado? Tacou pedra? Nossa. Tacou? Não, uma madeira. Nossa, não. O que é isso? Uma ema? Corre! Corre! Uma destruis? Sim! O bicho é rápido, mano. Vai tirando. E essa vai pro X-Race, hein? Salve, salve, X-Race. Nunca mais fui online na Twitch. Tá fazendo mais live, não? Eu, por sinal, fiz ontem. Twitch.tv barra que é o React. Nossa, que conveniente, não é mesmo? Faiou, faiou o acelerador. Ele ia, e aí não deu pra ir. Aí ele ficou. Como você me para desse jeito, não? Você tá andando atrás de mim, eu vi o buraco, e você tá ficando preso. Não, você parou. Você parou. Parou? Vamos falar de boa. Primeiro vamos falar de boa. Você parou. Você parou o carro. Então? Você parou o carro. Não se parou. Eu tava colado? Tava colado em mim, atrás. Eu tava colado. Não, não notei que ele tava colado. É, não tá colado. Não. Tá de boa. Cadê o buraco? Não tinha buraco. Não vi buraco, velho. É, tá gravado. Eu tava colado. Não vi buraco. Eu tava na televisão do normal e você parou o carro. Eu tô parando. Sei lá, porque você parou. Ninguém parou. Alguém para o carro lá? Não vi buraco. Eu não vi buraco. Quer dizer, não sei. Alguém para o carro lá? Pode ter, mas eu não vi. Eu acho difícil. Eu tava aqui todo dia. Ia dar pra ver, velho. Não, não. O lugar que você parou? Não sei por que você parou. Se eu estivesse andando no corredor, não é o lugar? É, então é a moto pegando o corredor? O lugar dele não é o corredor. Não, é. É a moto pegando o corredor? É a moto pegando o corredor? Não. Quem é, tá? Não. Não, o lugar dele não é o corredor. O lugar dele pode ser o corredor, mas pode ser também, como ocupando o lugar de um carro. Bem certinho aí, ó. Você vai estar lá, aí você vê se eu tava colado ou não. Beleza? E como você parou? Tá vendo que vai ter razão. Tá bom? Ex-racing braw dos motoqueiros. Dá aí, dá aí. Pera aí, deixa eu deixar no neutro. Pera aí. Pera aí. Vai lá. Tá bom, tá bom. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Da hora, família? É. A alegria de uma criança. Deu, 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 deu. É, moleque não queria tirar a mão, mano. É. Já deu, já deu. Bom demais. Outro país, é? É. Ó, furou o semáforo, ó. Nossa, eu cheguei que ia bater. A culpa não foi do carro da sua frente, né, mano? O reflexo dele é bom, mano. Porque ele largou a moto e foi pro chão rapidinho. Tipo... Ficou safe ali, né? Outro país também, hein? É. São Pascoal, Valley Road. Saudades desse lugar maravilhoso. Direto. Que fica ali, né, ao norte daquela cidade linda também. Uh, por que você fez isso? Porque o motoqueiro fechou ele. Ah. Nossa, que perigo. Perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Como diria na cidade aí, que... Saudades. Que a gente frequentava direto. Nossa, muito bom. Que ficava a leste daquele... Daquele pastel maravilhoso. Aham. Ah, que perigoso. Vaza. Nossa. Oh, tadinho, mano. É, não sou eu na vida. Quebrou o pé, mas foi mais rápido. A Laura ainda foi pro chão mais rápido do que... Enfim, mano. Ah, meu Deus. Pessoas atrapalhadas se entenderam. Oh, guys! Oh, 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 oh. Ixi, é só rápido. Olha aí. O que mais pegou? A sandália ficou. Oh, guys! Ixi, nem vi. Também não. Eu só vi o cara tomando um sol ali. Tá tomando sol, Grant? Ah, a gente foi até ali. Ele caiu sozinho. Nossa, ele caiu não. Ah, não. Foi atropelado, foi atropelado. Sem noção. Foi atropelado. Ixi, olha lá na frente. A moto caiu não, a moto não. Não viu não, né? Ficou olhando pro Uber Eats, igual eu. E ficou pensando, o que será que esse Uber Eats está levando? Será o Strogonoff? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. A queda da Laura foi mais ou menos assim. Bem rápida, assim, sabe? O cara vazou. Só que foi sozinha. O cara foi embora. E ela é de short, cara. É de short, velho. Vai atrás. Mas não pega mais, não. Demorou muito. Se ele tivesse ido rápido, até pegava, mas agora não pega mais. Ah, não. Ah, parou. Ah, parou. Parou. Parou pra ver o prejuízo. Parece essa, meu amigo. Mas é se eu mato o motoqueiro, meu amigo. Não, mas ele está indo lá. Ele está indo lá. Tá. Ah, igualzinho o nosso. Calma aí, só um minutinho, tá, bebê? Só um minutinho. Porque senão o X-Racing não vai perdoar a gente. Olha, caiu. Acabamos de passar, cara. Não machuca, não. Nada. Não dá nada, não. Que paraíso. Que coisa magnífica de Deus. Que lugar maravilhoso. A tristeza dele é triste. Foi do nada. Só caiu. Só o vento. Que isso? Pareceu de propósito, mano. Pareceu de propósito, velho. Que isso? Não pareceu? Não pareceu. Tá bem, mano? Tá bem? Tô suado, mano. Qualquer coisa, deita aí, eu levanto ela pra você. Ei, eu tô filmando. Eu tô filmando. Peguei a placa dele, beleza? Me dá teu celular já, daí. Hum. Ah, você que buzina. Muito certo. Sem noção. Assim, não é defendendo. Mais confusa a rua, hein? É, mais sem noção. Bem confusa. Não viu mesmo. Esse aí não viu, não. Oi, irmão. Você não usa, não, mano? Você não usa, não? Você não usa, não? Usa, não, né, mano? Pra quê? Galera, usem sério. Posso levar? Você não usa? Não, não. É verdade. Não, soltou. Não vou tirar o doido, então. Que foda. Não, soltou. Não, soltou. Mas você não sai pra outra lá, vai, não. Ai. Opa. Que é isso, velho? Fez sentido nenhum isso aí, velho. Fez sentido nenhum. A negra até riu, né? Tipo, tipo... É, oi. Caralho, viu, velho? Ai, meu pé, buz... Machucou? Hã? Machucou aí? Vai pra onde? Motoqueiro com motoqueiro não dá treta, né? Não. Não, bora. Tava em linha reta, velho. Tava em linha reta, velho. E tá bêbado? Olha o capacete na frente? É, eu acho que é, ué. Por que ele tá beijando o capacete? Eu não tô entendendo. Ele tá bêbado. É. Ou acabou a gasolina. Mas não justifica você beijar o capacete, tá ligado? Eu vou passando mal. Passando. Começou a doer do nada. Oh, meu Deus. Desculpa. Começou a doer. Eu tive que encostar. O pé? O peito. O peito. Oh, meu Deus. Ah, o pé rápido. Eu tenho isso, sei lá, há muitos anos, mas nunca tinha acontecido na moto, mano. Eu já passei em vários médicos, ninguém sabe dizer o que é, mano. Oh, meu Deus. Melhores, Will. Não acontecia isso, mano. É? Melhores, Will. Né? É, mano. Já fiz troço tanto exame. Ninguém sabe. Nem dói do nada e nada passa. Porque começa a doer, eu não consigo respirar direito, mano. Tipo, não é asma, né, nossa? Eu fica, tipo... Eu, tipo, respiro, mas como se não tivesse sabiar pra respirar. Ai, que horrível. Obrigado, viu, mano? É. A gente tinha que encostar um pouquinho. Câmera. Que cena, hein? Mãe, olha o que eu sei fazer. Sem as mãos, sem as mãos. Sem a moto também. Água descendo. Lesão, hein? Melhoras, Will. Melhoras. E tem um plano de saúde, não faça igual a gente. Ficar sem plano de saúde é complicado. Gente do céu. Que trem mais esquisito que ele sentiu. E a baba aqui descendo. Vai ficar dançando? Tô. Enquanto isso, sacode a bebê. Estamos. Espero que você tenha gostado do react. Nós curtimos gravá-lo. Estamos cansados? Estamos. Mas tá tranquilo. Ela tá cansada? Não. Ela tá de boa. Ela tá de boa. Não tá de boa? Tá de boa, pequena. Aba, baba escorrendo aqui. Mas assim, gente, tirar férias não vai adiantar, porque a gente vai continuar cansado. E é fisicamente, mentalmente, estamos. Eu, pelo menos, tô muito bem. A Laura tá um pouco estressada, porque o pé dela quebrou e ela tá meio assim, né? Não foi legal. Não foi legal. Mas estamos bem. Estamos bem. Muito obrigado pela preocupação. Muito obrigado por acompanhar o react até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.